Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Convocação do presidente Levenciano para o próximo sábado, dia 24 de abril de 2021. Salve vascaínos de todo o Brasil. Convido vocês para assistirem uma live ao vivo no meu canal, no YouTube, canal Leven 2020, no sábado, meio-dia. Um encontro com todos os youtubers que quiseram comparecer para debater tudo aquilo que o projeto Somamos levantou para o Vasco. Imperdível. Espero vocês lá. Inscrevam-se no canal Leven 2020 no YouTube e passem a me seguir aqui também no Instagram, arroba Levenciano. Quanto mais seguidores tivermos aqui e quanto mais inscritos estiverem no nosso canal Leven 2020, maior a nossa voz, mais forte a nossa voz. Sigam. É importante que cada vascaíno faça a sua parte. E hoje o que eu peço para todos vocês é para se inscreverem no canal e seguirem aqui as redes sociais, especialmente o Instagram. Um grande abraço. Vai da Vasco.